Fala galera, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Hoje estamos aí no MySummerCard, é isso aí, vamos dar continuidade na nossa play, né Tem bastante coisa ainda pra gente fazer, na verdade tem muita coisa pra gente fazer ainda aqui, né Infelizmente estamos no domingão, então hoje não tem o que a gente fazer A não ser um trabalho de morangos, é isso aí Tem um modzinho aqui que eu botei que é um trabalho de morangos que só dá pra fazer no domingo, tá Então nós vamos fazer esse trabalho, também nós vamos lá no lixão resgatar nossas garrafas de suco Pra encher de quiju, nada higiênico, mas tudo bem, é o bebão, o bebão toma qualquer coisa que dê pra ele, né O bebão é muito louco, empresa elétrica, apagar aí, tchau pra ti, fui Então assim, vamos meter a mão na massa, vamos fazer o que a gente precisa A gente só tem 3 mil, né, a gente precisa de 5 mil pra pagar aquela multa Precisa de muito mais dinheiro pra consertar o nosso carro que tá amassado, né Ainda bem que ele tá funcionando, então não precisa trocar peça, não precisa comprar peça Então essa parte tá relax, né Mas ele tá amassado e eu não gosto de andar com o carro amassado, eu gosto de andar com o carro inteiro Porque eu sou chato nessa parte, tá Preciso trocar as rodas, as rodas tão completamente gastas, né O carro basicamente só patina se acelera a fundo E... ui carambola E temos que trocar o nosso... O nosso carburador, né Eu quero o carburador de corrida nele E hoje nós estamos usando um carburador comum Um carburador comum, entre aspas, né Um carburador melhor do que o original que vem nele Quero botar este carburador aqui, ó Opa Esse aqui é o carburador Caro do caramba 7.250 Né Esse é o cara, tá Por que eu quero botar aquele carburador? Porque eu quero tirar o turbo, né Pra mim poder correr No rali Ah, mas você pode correr no rali com o turbo Eu sei Mas tem um detalhe O turbo dá tanta pressão Que distraciona o carro Cara Eu não quero que distracione no meio da corrida, velho Porque distracionar no meio da corrida Vou passar reto na curva É... Vai dar ruim Né Vou acabar batendo Quebrando o carro Bah, eu não preciso disso Sabe Eu não preciso Que acabe acontecendo essas coisas Então eu não quero Usar o turbo Na corrida do rali Eu vou usar pro quilômetro de arrancada Né Fora que eu ainda nem tô com o turbo grande Eu tô com o turbo pequeno, né Tem um turbo grande Dá pra comprar Lembrando Isso são mods do jogo Que deixam o jogo mais interessante Na minha opinião Né Porque eu não gosto Que fique só naquele negócio Do carro em si, sabe De não ganhar potência Nem nada Essas luzes azul também São um mod Muito bacana Tá Gosto muito disso Deixa o carro Com um aspecto mais bonito Que fumaceira é essa, meu pai Muito louco essa fumaça Bizarro demais Muito estranho Muito estranho Muito estranho Mas eu acho que é porque o carro tá frio Então ele fica desregulado E fica dando esses tiros no carburador Mas não dá nada Já já ele esquenta E aí ele volta ao normal Bom, primeira coisa Vamos pegar a nossa carretinha Né Dar aquela chegadinha Lá no negócio dos morangos Pra, né Comprar não, né Fazer a entrega Porque nós pegamos um papelzinho lá E entregamos os morangos Lá na cidade Manos, ultimamente Eu tava atalhando pelo Pelo estrelho ali, né Mas, cara Ué Fugou a porta, é isso mesmo? Ah Mas é o seguinte Tava dando muito problema, velho Pá Tava dando problema demais Eu sempre perdi o escapamento Bati embaixo Parece que o carro não Com a carreta não tem altura, sabe Carreta força muito o carro pra baixo E aí Dá essas Dá essas porcarias Aí não tá rolando Tá ligado? Não rola mesmo Então Vamos pelo caminho Ah, para Eu tirei o freudemont Não tirei? Caraca, eu não tirei o freudemont Então vamos pelo caminho normal mesmo Lembrando hoje É dia de rali Perigoso Andar no troço, né Perigoso Mas não dá nada A gente é porra louca A gente vai de qualquer jeito Lá pra cidade E vamos por aqui E pra cidade não Por causa dos morangos Né Vamos de boa Na estradinha Carraquecendo Pneu gasto Eu não vou dizer que Satsuma tá ruim Mas olha o rombo que tá ali na porta, galera Tem o rombo lá na porta Eu tô vendo a estrada pela porta do carro Pela porta entre aspas, né Pelo bagulho ali da frente do carro Ah, tem que arrumar esse carro de uma vez Tem que arrumar esse carro de uma vez Tá, tá, tá muito feia a coisa Tá muito feia e não tô gostando Mas é isso aí Vamos lá Vamos começar a juntar grana Vou juntar uma grana boa Né Lembrando Tem outras coisas pra comprar aqui no jogo também Eu tenho um outro carro que eu posso comprar Que é um mod Mas, cara Eu não tô conseguindo A polícia me ferrou Eu tava com uma grana boa E a polícia me deu uma multa de 3 mil E agora me deu uma de 5 mil Cacilda, velho Tá foda Tá foda Tá foda mesmo Mas beleza Eu me recupero Isso aí, galera Se vocês estão gostando dos vídeos Estão gostando do canal Não se esqueçam, tá Já se inscreve agora Pra não deixar pra depois Já deixa aquele likezão também Agora, valeu Preciso muito do apoio de vocês E assistindo sem notificações Vídeos novos de segunda a sexta-feira Beleza? Partiu! Ai, ferrou Ferrou, 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 ferrou A polícia nos pegou certo É certo que a polícia nos pegou Não Ai Você é burro, cara Que loucura Ai, não acredito Como você é burro Que coisa absurda Não tô acreditando Isso aí que você disse É tudo burrice Mais uma multa Cara, não tem dinheiro Pra pagar essas multas, velho Abre a porta É, o carro não quer abrir a porta Ai, polícia O carro não quer abrir a porta, não Dá pra soprar daqui Me ferrei, velho Me ferrei Ai, ai, ai Ah, multa pra você Puta merda Quatro mil Nossa É, não tem Não tem Ah, velho Na próxima eu fujo Ah, não Eu não vou mais parar Na próxima eu vou tocar o terror Vou Vou cair fora Fugindo Azar Eu fui preso Não tem condições, cara Pá Policial sem noção Me deu uma multa de quatro mil Nem olhei as infrações Que eu sofri Ah, tá doido Ai, tô todo torto Agora no carro também Ah, muito sem noção Ih, ó o doido Carro verde aí Se jogou Mata abaixo É doido mesmo Ah, vou Vou fazer na outra entrada Olha lá Cadê a outra entrada Ah, acho que a outra entrada É aqui pra cima, né Vamos ver Cadê a outra entrada do bagulho Ah, é aqui Não Ou é Ah, já nem sei na real É, tá certo É aqui É aqui a entrada Beleza Vou deixar bem aqui a carreta Acho que tá bom aqui Não Mais Ai Tinha que apagar, né Ah, meu Tô muito pisto Tô pistola Tô pistola Policial Ah, vou ver Te contar Bah, não dá Não dá mais Eu vou ter que começar A fugir da polícia Porque Meu Não tem como, cara Tem como Porra Quatro mil de multa agora Como é que eu vou fazer? Eu já tinha uma de cinco Agora eu tenho uma de quatro Agora lascou, né Agora lascou Não vai rolar Que naba Ai, ai Pronto Carreta carregada Vamos lá fazer a entrega É lá na cidade, tá? Deixa eu dar uma olhada na frente aqui Tá todo arrebentado Ai, olha Tem que desamassar esse carro Tem que pagar duas multas gigantescas Minha, nossa senhora O meu A minha vida aqui tá Tá bonita Bem lascado Eu tava de cinto Eu tava de cinto, cara Nem sei se eu tava de cinto Se eu não tivesse de cinto Ah, bom Eu não sei na real É, tava todo ferrado Ferrou Que saco Agora só falta ter mais uma polícia ali na frente Aí tá, ó Show de bola Bah, sorte que eu não tinha tomado cerveja Se eu tivesse tomado a cerveja Eu estaria mais ferrado ainda Mas eu não paro mais A partir de agora tem polícia E vou passar É chutado Polícia aqui se exploda, velho Não tem mais condições Prefiro ir preso Do que pagar suas multas Bah, tá louco Ah, eu não vi o ônibus Minha nossa Galera batida de frente, velho Eu não vi o ônibus Bah, só vi quando eu tava em cima É, mano A situação ficou muito complicada agora Porque eu acho que o nosso carro Não vai mais nem funcionar Uma batida de frente no ônibus Acho que agora dançamos Bom, eu vou dar uma caminhadinha até ali Pra ver o que aconteceu Mas eu acho que além de Ter destruído o Satsuma E ele não vai mais funcionar Acho que nossos morangos também Deve ter saído voando Pra tudo quanto é lado Cara, eu não enxerguei o busão, velho Não enxerguei mesmo Quando eu olhei pra ele Ele tava em cima de mim já Aí galera Cheguei aqui no estrago Eita Foi o estrago Satsuma sem tanque de combustível Isso aqui É... O escapamento também voou longe Nossos negócios de morango não estão mais aqui Hum... Tá bom, né? Coitado do carro Tá bem ferrado Bom É, galera O intuito do vídeo Era a gente ter feito Nossos trabalhinhos Aí, né? De morango Mas Nosso carro Nossa senhora Tá até sem a bateria Coitado, é isso mesmo? Bom Deixa eu ver Arboridade Não tem nem o porta-malas mais Cara Saiu voando pedaço Pra tudo quanto é lado Aham Não tem mais nem isso aqui Bah Bom Que que eu vou fazer, né? Olha ali onde foi o pneu Nossa O pneu A pancada foi tão forte Que atravessou o bagulho, tio Que isso? Ah Vamos pegar isso aqui Deixa eu parar choque Vamos botar aí dentro Ele não abre mais a porta? Tá Tá bom assim Para-brisa tá ali Estourado Vamos pegar o colante Jogar tudo dentro do carro, né? É Aqui não Tem coisa lá? Galera Galera O que que voou aqui, véi? Nossa Meu outro para-choque Que isso? Boa Voou tudo Acabou com o carro Acabou Acabou Onde é que tá o porta-malas? O porta-malas simplesmente sumiu Tem coisa aqui também O que que é isso aqui? Macaco Barbaridade Tá tudo espalhado Para tudo quanto é canto Vou botar isso aqui Aqui dentro Viu? Isso que dá Não se ligar No que tá fazendo Tava dirigindo Distraído Olhei para o lado E pum Estourei o Satsuma Coisa linda, hein? Tem coisa pra cá, será? Eu vou dar uma chegadinha Mais aqui pra frente Caramba, véi Estourei o carro total, véi Batida de frente Ah, eu ando tendo uma maré de azar aqui Que vocês não tem noção Enquanto tu acha que as coisas estão dando certo Começa a dar errado Isso aqui é a lateral do carro Mas o que que é isso aqui? A outra lateral? Caiu as duas? Eita, caiu as duas Bota aí dentro Mas eu vou me recuperar Não desisto Ah, o tanque tava cheio do carro Cheio Agora não deu nada de combustível É Agora eu tô pensando o que que eu faço O que que eu vou fazer? Peraí, tá faltando algumas coisas Eu lembro que eu vi algumas coisas Mas pra cá ainda Ah O macaco tá por aqui embaixo, né? Tá, tá aqui, ó Macaco Ah, é O escapamento O escapamento ficou pra lá O escapamento tá aqui em cima Em algum lugar Aqui Nossa senhora Acho que não tem mais nada aqui, né? Cara, como é que isso foi me acontecer, velho? Opa Achei meu porta-malas Ainda bem que eu dei essa voltinha É Agora Eu vou ter que buscar a van Pra fazer um guincho Não era o que eu queria Mas vai ter que ser Estou bem, hein? Essa porcaria de porta Essa porcaria de porta Aí, caramba Tá Fazer o seguinte Vamos pegar a carreta Empurrar ela pra cá Deixar ela As parelinhas aqui Aí Com as coisas dentro Que não tem jeito Aqui não tem jeito, manos O carro tá demolido Essa batida destruiu O nosso carro Aí Todo amassado Bom O jeito agora é correr pra lá Onde eu sei que tá Motinho, né? Aí eu vou pegar a motinho Vou pra casa Vou pegar a van E vou vir fazer o resgate Fazer o que, né? Vamos lá Aí, depois de uma caminhadinha Tamo chegando Então aqui Pegar a nossa Motinho aqui, né? E vamos voltar pra casa, né? Tem muito o que fazer Destruímos o nosso carro De novo Pra variar, né? Liga Ah, é Pra ligar é aqui Tô viajando Ah, não acredito Que destruí Com o Satsuma Duas multas gigantes Pra pagar E mais um carro Pra consertar inteiro Também tô achando Que eu acho que Eu vou trocar até o volante Do motor do carro, sabe? Putz, esqueci de tirar o pezinho Ih, mexi na torneira de combustível Cadê o pé? Aí, cadê o pé? Vou acabar me matando de novo Acho que Saiu o pé Sei lá Bom Vambora Epa, passei reto Meia volta Mas vou ver É, não Eu tô com o pé sim Ele tá Jogando pra tudo quanto é lado Ah, freia, 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 freia Aê Pronto Agora eu tiro o pezinho Eu Tá feito Vambora Cara Complicado, hein Mas tudo bem Acontece Vamos voltar pra casa E a nossa esperança Agora É a van É isso aí, galera Tamo chegando de volta Na nossa casa aqui Infelizmente Não deu pra fazer O nosso trabalho Né Pelo menos Tamo de boa aqui Fazer o que, né Vamos desligar aí Sai do modo drive Bota o pezinho aí, né Pra ela não cair pra lá Pô, bagunçou de novo Os pneus aqui, tia Eu deixo eles bonitinhos aqui Um em cima do outro E fica caindo Esse aqui não Porque ele é diferente, né Bom É, galera Infelizmente Não tem muito o que fazer Vamos ter que começar A trabalhar com a nossa van Aqui, então Né E Resgatar o nosso carro Todo demolido Bom Tem duas coisas Pra gente fazer agora Assim Bem complicadas Primeiro é o resgate Do Satsuma Tá O segundo É o resgate do caminhão O caminhão também Tá capotado Cheio de bosta Né Porque eu fiz o trabalho Das fossas Limpando as fossas Mas não despejei A fossa do caminhão Enfim Agora Não tem mais O negócio aqui Mas tem lá fora Agora, galera Eu resgate Nossa Tem duas multas aqui Nossa Nove Quase dez mil De multa Ai Ai meu coração Tudo bem A gente dá um jeito A gente dá um jeito, galera E é isso aí, manos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam Vai deixando aquele like aí, beleza Preciso muito da força Do apoio de vocês Vai se inscrevendo no canal aí Preciso muito dessa ajuda também Fechou? E Aciona o sininho de notificações aí Pra receber os vídeos novos que saem Vídeo novo de segunda a sexta-feira Valeu E até o próximo episódio E até o próximo episódio